Você já ouviu falar do novo vírus M-POX? Prepare-se para descobrir a verdade chocante sobre essa ameaça emergente. O M-POX está causando alarme em todo o mundo devido à sua rápida disseminação e AOS graves impactos na saúde. Este vírus é mais perigoso do que você imagina. Embora possa parecer inicialmente inofensivo, os efeitos do M-POX podem ser devastadores, causando complicações graves e até fatais. É essencial estar informado para se proteger adequadamente. M-POX é um novo vírus que está se espalhando rapidamente e causando pânico mundial. Sua alta taxa de transmissão e a gravidade dos sintomas tem gerado preocupação entre especialistas e autoridades de saúde ao redor do globo. De onde veio esse vírus mortal? Vamos investigar suas origens misteriosas. Pesquisadores estão trabalhando diligentemente para rastrear a origem do M-POX. E pode ter surgido de uma mutação em um vírus já existente, aumentando ainda mais a necessidade de vigilância. Você pode estar em risco. Descubra como o M-POX se espalha de pessoa para pessoa. A transmissão ocorre principalmente através de contato direto com fluidos corporais infectados, o que torna crucial práticas de higiene e distanciamento para evitar a propagação. Os primeiros sintomas do M-POX podem ser facilmente confundidos com os de uma gripe comum. Febre, dor de cabeça e cansaço são alguns deles. É crucial estar atento para não subestimar esses sinais e buscar orientação médica imediata. À medida que a doença avança, a situação pode se tornar muito mais grave. O vírus se espalha rapidamente pelo corpo, afetando diversos órgãos e sistemas. O intervalo entre os sintomas iniciais e a piora pode ser de apenas dois dias. O impacto do M-POX no corpo humano é devastador. Ele ataca células saudáveis, comprometendo funções vitais. A resposta imunológica pode ser insuficiente, agravando ainda mais o quadro clínico e aumentando o risco de complicações severas. Entre os sintomas graves do M-POX estão febre alta, dores intensas no corpo e dificuldade para respirar. Esses sinais alarmantes indicam que a infecção está se tornando crítica, exigindo intervenção médica urgente para tentar salvar a vida do paciente. Além dos sintomas visíveis, o M-POX pode causar danos irreversíveis a AOS órgãos vitais. O coração, os pulmões e os rins são particularmente vulneráveis. A falência desses órgãos pode levar a consequências fatais, tornando o vírus uma ameaça mortal. Histórias de pessoas que perderam a batalha contra o M-POX são devastadoras e destacam a gravidade da doença. Relatos emocionantes mostram como o vírus pode afetar drasticamente a vida de indivíduos saudáveis em questão de dias, causando sofrimento incalculável. O diagnóstico precoce do M-POX é crucial para o tratamento eficaz. Os médicos utilizam uma combinação de exames laboratoriais e clínicos para identificar a presença do vírus, o que pode fazer toda a diferença na luta pela sobrevivência. Se infectado pelo M-POX, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente. Os tratamentos disponíveis, embora limitados, podem ajudar a controlar os sintomas e reduzir a severidade da doença. No entanto, os riscos associados são significativos. Cientistas ao redor do mundo estão trabalhando incansavelmente para desenvolver uma vacina eficaz contra o M-POX. A corrida contra o tempo é intensa, mas há esperança de que uma solução possa estar disponível em breve, trazendo alívio para milhões. Os resultados preliminares das vacinas em desenvolvimento são promissores, indicando uma possível eficácia na prevenção do M-POX. A comunidade científica está otimista, mas é necessário continuar os estudos para confirmar a segurança e a eficácia dessas vacinas. Adotar hábitos de higiene é essencial para prevenir o M-POX. Lave as mãos frequentemente com água e sabão, use álcool em gel e evite tocar o rosto. Manter o distanciamento social e usar máscaras também são medidas eficazes para reduzir o risco de infecção. Os governos ao redor do mundo estão implementando diversas medidas para conter o M-POX. Essas ações incluem campanhas de conscientização, restrições de viagem, quarentenas obrigatórias e aumento da capacidade hospitalar. A colaboração internacional é fundamental para coordenar esforços e compartilhar informações vitais. A pandemia de M-POX está afetando o mundo de maneiras diferentes. Alguns países estão lidando melhor com a crise, enquanto outros enfrentam grandes desafios. A troca de experiências e estratégias bem-sucedidas é crucial para enfrentar essa ameaça global de forma unificada e eficaz. Circulam muitas informações falsas sobre o M-POX, o que pode causar pânico e desinformação. É importante verificar as fontes e confiar em profissionais de saúde e órgãos oficiais. Fatos corretos são essenciais para combater o vírus de maneira eficaz e segura. Pessoas que superaram o M-POX têm histórias inspiradoras de resiliência e força. Compartilhar essas experiências pode trazer esperança e encorajamento para quem está lutando contra a doença. A união e o apoio mútuo são fundamentais para vencer essa batalha. Estamos todos em risco diante dessa nova ameaça viral. Mas a união e a informação correta são nossas maiores aliadas. Juntos, podemos adotar medidas preventivas eficazes e apoiar o desenvolvimento de vacinas para proteger a população mundial. Curta, comente e compartilhe este vídeo para que mais pessoas tenham acesso a informações vitais sobre o M-POX. Espalhar a verdade pode salvar vidas e ajudar a combater a desinformação que coloca todos em perigo.